Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 10 de Abril Solenidade do Domingo de Ramos Saudação Trinitária Nossa sementeira, nossa sementeira no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor Ramos, a alegria de um povo recebendo Jesus às portas de Jerusalém Paixão para a sua semana dolorosa É assim que nós vamos rezar nossa sementeira Na bênção da alegria e da solidariedade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Deus bendito e Senhor Do Espírito Santo de Deus esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos Subindo para Jerusalém Quando se aproximou de Betfagé e Betânia Perto do monte chamado das Oliveiras Enviou dois de seus discípulos dizendo Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Basta pensarmos naquela alegria tão grande Daquela gente maravilhosa, cheia de fé Seguindo Jesus em seu burrinho Não um cavalo de batalha Um burro da humildade Um animal simples, humilde Como quem quer servir Servir o povo Servir os pobres E Jesus entra em Jerusalém E nós revivemos esta cena maravilhosa A cena do Cristo Entrando em Jerusalém Com nossos ramos Este é o nosso Rei Este é o nosso Deus E contracenando Na segunda parte da celebração A gente vive a dor De quem vai ser crucificado Inocente, crucificado Quem somos nós? Aquele que grita Osanarrei, Osanarrei E recebe Jesus em seu coração Ou aquele que grita Crucifica, crucifica E crucifica os inocentes Quem somos nós? Deus nos chama para a conversão Hoje o mundo Crucifica os pobres Os infelizes E liberta os poderosos Que tem dinheiro Que compra juízes E poderes Nós somos de Jesus Da bondade E do amor Não é verdade? Que Deus seja Nossa alegria Sempre Em todo lugar E em todo dia Amém Oração do Ângelus O anjo do Senhor Anunciou a Maria Que ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Da tentação Mas livrai-nos de doar Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Quem partilha com os pobres O que possui Será abençoado E se torna rico Diante de Deus Não sejamos Insensíveis E indiferentes Aos pobres Eles são os prediletos Do Senhor Portanto Ajudemos sempre Os pobres E partilhamos tudo Inclusive A nossa própria vida Que Deus nos abençoe No início Desta Semana Santa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém